Amigos da Rede Amparo, boa tarde. Hoje é sexta-feira, nós estamos finalizando a nossa quarta semana da campanha Rede Amparo Responde. Você, pessoa com Parkinson, pergunta e nós vamos procurar as melhores evidências científicas para responder as suas dúvidas. Muito bem, hoje o assunto é disfagia, dificuldade para engolir a associada doença de Parkinson. Bom, nós já fizemos um gancho para esse assunto, quanto ontem nós falamos de perda de peso. E nós falamos que uma das causas da perda de peso pode ser a dificuldade para engolir, o que leva as pessoas começarem a consumir menos alimento. Bom, a disfagia, ela é um sintoma que afeta os músculos que são responsáveis pela decludição, da mesma forma que afeta os outros músculos do corpo. Então, da mesma forma que as pessoas com Parkinson começam a ter uma lente, dão para fazer os movimentos, os movimentos se tornam mais lentos, se tornam em menor amplitude, os músculos podem ser acometidos por uma rigidez. O mesmo acontece com esses músculos aqui da carganta responsáveis pela decludição. A pergunta que nos guiou hoje, que se engadeou esse assunto hoje, é de uma amiga da Rede Amparo, que é parceira de cuidado do seu irmão, e ela fala da angústia dela com a dificuldade que o irmão tem para engolir, certo? Então, essa dificuldade para engolir, ela está associada, então, a essa disfunção chamada disfagia, certo? Bom, hoje nós vamos ainda disponibilizar para vocês uma palestra com uma fonoaudióloga, que vai, então, falar sobre o que é possível ser feito, vai explicar melhor as causas da disfagia, como o que acontece com esses músculos da carganta, na doença de Parkinson, como também vai falar do que é possível ser feito. Então, vai estar várias dicas do que pode ser feito para melhorar essa disfunção. Antes de vocês assistirem a palestra, eu só queria, então, alertá-los sobre uma consequência muito importante da disfagia, que é essa dificuldade para engolir, além de afetar, então, a nutrição do paciente, porque ele começa a consumir menos alimento. Ela pode levar ao que a gente chama de uma pneumonia aspirativa. O que é uma pneumonia aspirativa? É de uma forma popular quanto à comida. Ao invés de ir para o estômago, ao invés da boca ser conduzida para o estômago, ela acaba indo para o pulmão. Então, nós temos aqui na carganta, digamos assim, dois canos. Um que liga a boca ao estômago e outro que liga a boca ao pulmão, nariz e a boca ao pulmão, certo? Então, eles têm que trabalhar de forma coordenada para que deixe o ar vá para o pulmão e a comida vá para o estômago. Então, eles têm que trabalhar de uma forma coordenada. Se há algum problema e eles não conseguem trabalhar de forma coordenada, por exemplo, por causa da disfagia, o que pode acontecer? Digamos que fique uma confusão. E está aí. A comida, ao invés de ir apenas para o estômago, ela acaba escapando e indo também para o pulmão. Só que o pulmão, ele não está preparado para receber comida. Comida é um corpo estranho para o pulmão. Então, o pulmão reage a essa comida. Como a gente reage, por exemplo, a um afogamento. Quando entra água no pulmão, o pulmão reage. E a forma que ele tente reagir é de se encadear todo um processo inflamatório que vai causar uma pneumonia, uma pneumonia aspirativa, que a gente chama, porque houve uma aspiração da comida para o estômago, da comida para o pulmão, desculpe. E isso vai levar a toda uma série de consequências, muitas vezes precisando, inclusive, de internação e de hospitalização. Então, esse assunto, a disfagia, ele é muito importante porque ele pode ter consequências muito graves. Além da desnutrição, ele pode ter consequência a uma pneumonia aspirativa. E a pneumonia aspirativa pode, inclusive, levar a óbito, certo? Bom, agora, para terminar, deixando vocês bem conscientes da importância desse assunto para a doença de Parkinson, Os estudos mostram, a gente vai disponibilizar um estudo para vocês que fala especificamente sobre disfagia na doença de Parkinson. Eles falam que as pessoas, 80% das pessoas com Parkinson, tem algum nível de disfagia. E isso pode chegar a 95% nos estágios mais avançados da doença de Parkinson. Então, nós estamos falando de um sintoma que não é muito conversado, não é muito valorizado, mas que é um sintoma muito frequente e que pode trazer consequências muito graves, tá certo? Então, fiquem atentos, assistam, então, a nossa palestra sobre disfagia, que a gente vai disponibilizar logo em seguida. E observem, tanto você, que é uma pessoa com Parkinson, quanto você, que é um parceiro de uma pessoa com Parkinson, fiquem atentos e observem o quanto antes essas dificuldades de declutição, e sigam todas as orientações da doutora Mayra, que é a fonoaudióloga que vai dar a palestra, para que vocês possam, então, se prevenir. Muito obrigada, um bom final de semana, até a próxima semana, com mais uma semana da campanha Rede Amparo Responde.